Olá, tudo jóia? E aí, que tal? Vamos dar início a um super treino, é? Treinamento total! Então, tema do nosso treino, lei 11.091 de 2005, que instituiu o plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, né, como pressuposto, um estudo, né, você já estudou, eu tô pressupondo isso, que você já estudou a lei 11.091, e agora nós vamos fazer uma revisão, ok? Então, todo módulo de exercício com Claudete Pessoa tem esse principal objetivo, fazer uma excelente revisão apoiada na resolução de questões, ok? Então, quero te dizer o seguinte, eu não sei, não estou interessada em quantas questões eu vou resolver, não sei. Agora, você vai ter uma qualidade na revisão de matéria, ok? Quantas questões você consegue por outros caminhos? Não aqui, mas a qualidade da revisão, só aqui você tem, ok? E aí, presta bem atenção, se você errar as questões que aqui eu vou apresentar, errou a questão, você tem que analisar o seu erro. É, não é pra ficar deprimido, nada de choradeira, vamos crescer, vamos transformar o erro em aprendizagem. Quem tá falando com você é a Supercoach, sou especialista em concursos públicos, em metodologia de estudos pra concurso, ok? Então, presta bem atenção, analisa o erro, por que você errou? Para de se lamentar, não é de lamentar, tá, dá uma dor no coração, eu sei. Mas vai lá, transforma aquilo ali em algo positivo, analisa. Poxa, errei de bobeira, Claudete, sabia o conteúdo e errei. Ah, é? Tá bom. Então, o que você vai fazer? Está mais atento, ficar mais ligado, não piscar na hora errada. Tá bom? Agora, Claudete, errei porque eu não sabia esse conteúdo. Eu achei que sabia, mas não sabia nada. Ah, é? Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá na teoria, nós temos o módulo teórico, acessa sobreprofessores.com.br, pega a legislação, entendeu? Então, vai lá e analisa de novo somente aquele assunto, não vai fazer a lei, né, vai estudar a lei tudo de novo. Não! É só aquele assunto que você errou, tá bom? Temos que ser rápidos. Precisa usamos de quê? De acelerar a aquisição de conhecimento. Então, não vai fazer a revisão de tudo de novo, não. Vai fazer a revisão somente daquilo que você errou, ok? Faça isso, porque os alunos, Claudete, pessoas, super concurseiros, eles costumam gabaritar a legislação específica e não é à toa, ok? Segue a minha orientação. Outro detalhe é o seguinte, em legislação específica, as bancas, elas têm uma abordagem muito semelhante, muito. Tem uma questão pontual, outra, a SESP, a EXARF, né? Mas, assim, no restante, elas têm uma abordagem muito, muito, muito semelhante. Então, você pode utilizar questões de várias bancas, sem problema nenhum, porque você está fazendo um treinamento para a sua prova, ok? Aproveita, aproveita. Ó, estou falando em legislação específica. Língua portuguesa, direito material, direito processual. Ó, aí é outro papo, tem aí, o professor vai analisar com você. Em legislação específica, está valendo. Só vai ter que tomar cuidado com as devidas atualizações, ok? Aí tem que tomar cuidado. Mas vamos lá? Vamos dar início ao nosso treinamento total. Primeiro desafio, concurseiro. O plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação não determina que, ó, Esse tipo de enunciado que parece bobinho, pega muita gente. É, tu acredita? Porque na hora do nervoso, sabe? Aí a pessoa fica assim, meu Deus, que eu amo assim, o que ele quer? Então, se ele não determina, ele quer que você marque a opção errada. Aqui tem conteúdo errado, ok? Em relação à legislação. É isso, marcar a alternativa de conteúdo errado, tá bom? Então vamos lá, traduz isso, faz isso na prova. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de classificação. Então, a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de classificação. Aí você tem que lembrar o seguinte, olha, realmente os servidores técnicos administrativos em educação Tem aí, né, nesse plano de carreira, existem várias carreiras que são estruturadas em classes A, B, C, D, E, ok? Cada classe é estruturada... Deixa eu fazer aqui, ó, não é assim? Cada... tem lá várias classes A, B, C, D, E, ok? Não é isso? A, B, C, D, E Em cada uma dessas classes aqui, níveis de classificação, né, tem várias carreiras distintas, ok? É, classe D tem várias carreiras, né? Sim, tem assistente em administração da biblioteca, administração de hospitais, e tem um monte, 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 monte E aí, é... e cada uma dessas classes é desmembrada em quatro níveis de capacitação, que é em número romano, né? Um, dois... eu tô rabiscando aqui porque você já sabe disso, né? Um, dois, três, quatro... e cada nível de capacitação tem lá um padrão de vencimento, entendeu? Cada um desses níveis de capacitação tem lá um encaixe num padrão de vencimento, ok? Aí vai... vai... tem... só vale a pena saber disso Que cada nível de capacitação tem um padrão de vencimento, etc, etc E aí... e pra conseguir passar esses níveis de capacitação também tem umas exigências que eu não vou falar agora Senão eu vou dar resposta de várias questões Mas você já percebeu o panorama, né? Da... 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 da estrutura aí, desse plano de carreira dos servidores da educação Dos técnicos administrativos em educação, você sabe disso E aí você sabe que dentro da sua classe, o servidor consegue o desenvolvimento funcional, né? Sim, é... consegue, vai mudar o seu nível de capacitação, ok? Vai se desenvolvendo funcionalmente, começa no 1, depois vai pro 2, depois vai pro 3 Cumprindo lá os requisitos Você sabe disso aqui tudo Então, a mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento Acarretará mudança de nível de classificação Aqui está a classe, nível de classificação Aqui está a capacitação, né? E aqui o padrão de vencimento Muda, realmente... vamos pegar a classe C Muda aqui, entre os vários níveis de capacitação Muda aqui os padrões de vencimento Vai caminhando aqui entre os padrões de vencimento Ok? Mas mudar o nível de classificação Ah, mas isso não muda mesmo, ok? Você não vai sair de uma classe C para uma classe D para uma classe B Não, você não vai fazer isso não É... ok? Então, muito cuidado É o contrário, desculpa, né? Você não vai sair da classe C para a classe D E da classe D para a classe E Que é nível superior de ensino, não é não? Ok? Não, isso não vai acontecer não Se você quiser ir fazer isso Ah, eu quero agora ir para a classe E, Claudete Que ganha melhor, sabe? Tá bom, meu filho, vai sim Faça isso Eu fiz isso também, sabe? Na minha carreira, que também tem essa coisa de nível médio e nível superior Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz outro concurso É... não é por desenvolvimento funcional Não, isso não é por desenvolvimento funcional, não É outro concurso Igualdade condicional E não tem favorecimento para ninguém Ok? E aí, isso aqui está errado Porque está dizendo que A mudança de nível de capacitação E de padrão de vencimento Acarreta mudança de nível de classificação Isso está errado Aí eu tenho certeza que a letra A está errada, né? Aí o que eu faço? Vamos para a próxima questão, Claudete Nem pensar Você vai conferir Para ver se realmente o resto Você estava certo aí na sua, né? Na sua suspeita de que o gabarito é a letra A Vamos ver as outras? Mesmo na prova, hein? Faz, mas tenho certeza que a letra A está errada Sim, mas você vai ver as outras O regime jurídico Dá tempo, sim Dá tempo no dia da prova O regime jurídico dos cargos do plano de carreira É instituído pela lei 8.112, ok? Perfeito, é Inclusive, faz parte do seu edital Normalmente faz, né? Um ou outro edital que esquece Depois vão lá e retificam O plano de carreira está estruturado Em 5 níveis de classificação Com 4 níveis de capacitação cada Acabei de explicar isso, né? O plano de carreira 5 níveis de classificação 1, 2, 3, 4, 5, 5, né? ABCDE, ok? E cada um tem aí 4 níveis de capacitação 1, 2, 3, 4 Lindo, perfeito A gestão do plano de carreira Dos cargos do plano de carreira Observará o processo educativo A função social E os objetivos do sistema federal de ensino, né? Claro, né? Você... Aqui são os parâmetros para Desenvolvimento e gestão do plano de carreira Claro, processo educativo Função social E os objetivos do sistema federal Tanto que É... Quando, por exemplo, vamos pensar no incentivo à qualificação O incentivo à qualificação, né? Você consegue por estudar, né? Por fazer uma graduação Imagina você estar no cargo de nível médio E fez uma graduação Um mestrado Uma pós-graduação Um mestrado, um doutorado Você vai receber uma gratificação Que é o incentivo à qualificação Por esse acréscimo de capacitação Agora, se o que você fez O curso que você fez A capacitação A sua especialização Ela não tem nenhuma relevância com a administração Sinto muito Não vai ter incentivo à qualificação E olha que esse plano é muito bom Porque é um dos melhores que eu já vi Quanto a incentivo de qualificação Por quê? Porque eles consideram O conteúdo, né? Da sua capacitação Que tem relação direta com o seu desempenho E relação indireta Eu achei isso o máximo Agora Tem capacitação Tem conteúdo Tem curso que o servidor faz Que não tem relação nenhuma Aí vai ver É um curso de corte Especialização de corte e costura em Harvard Calaudete E aí? É, mas eu acho que isso aí não serve, né? Pois é, acho que não Tem setor lá de uniforme Alguma coisa assim Não deve ter Não deve ter conhecimento Então muito cuidado, ok? Tem que ter alguma relação Por isso que se fala Da processo educativo Função social E objetivos Do sistema federal de ensino Então essa gestão de plano de carreira Tem que levar em consideração Esses fatores A liberação de servidor Para a realização de cursos de mestrado E de doutorado Não, mas tem essa possibilidade Está condicionada Ao resultado favorável Na avaliação de desempenho O servidor é avaliado Periodicamente O seu desempenho E aí o servidor Não quer nada com a vida As avaliações De desempenho dele São ruins E agora ele pede Para ser liberado Para fazer um mestrado Você não quer nada com a vida Servidor Como é que você vai fazer mestrado? Vai fazer doutor? Vai fazer nada, né? Então não vai ser liberado Se você quiser Você faz aí Para sua conta E trabalhando Não vai ser liberado Porque a sua avaliação De desempenho Não é boa Ok? Perfeito Corretíssimo Então realmente A resposta É a letra A Só vingando Artigo 10 Parágrafo 5º Da lei Ok? Tá bom? Joinha? Percebeu? Excelente revisão Do conteúdo Né? Vamos lá Para mais um desafio Concurseiro Bom, vamos lá A lei 11091 Define que Né? Define o conceito De cargo Como sendo Define o conceito De cargo Então o que a banca quer? O conceito de Cargo Conjunto de atribuições E responsabilidades Previste na estrutura Organizacional Que são cometidas A um servidor Ok? É isso? Ó, bem fácil isso Né? Pois é Tá certo? É E aí É até a reprodução Da lei 8.112 Né? Lindo isso Perfeita A resposta é essa De novo, né? Tá lá no artigo 5º Da lei, né? E aí nós temos aqui O que que é Conjunto de cargos Conjunto de cargos De mesma hierarquia Classificados A partir do requisito De escolaridade Nível Nível De responsabilidade De conhecimento Habilidades Habilidade específica Formação Especializada Experiência Risco Esforço físico Para o desempenho De suas atribuições Isso é o que? Não é cargo Isso é nível De classificação Isso é nível De classificação Ok? Tudo bem? Isso tá lá no inciso 2 Do mesmo artigo 5º É Posição do servidor Na escala de vencimento Da carreira Em função do nível De capacitação Cargo E nível De classificação Posição do servidor Na escala de vencimento Hein? Olha lá Isso tá lá no inciso 3 Escala de vencimento Isso aí é o Padrão De vencimento Lembra? Tem vários padrões De vencimento Padrão de vencimento Ok? Tá lá no inciso 3 Do artigo 5º Posição do servidor Na matriz hierárquica Dos padrões de vencimento Em decorrência Da capacitação profissional Para o exercício De atividade Do cargo ocupado Realizada Após o ingresso Ok? Posição do servidor Hein? Em decorrência Da capacitação Profissional Da capacitação Profissional Isso aqui é o chamado Nível De Capacitação O nome já tá dizendo Né? Isso aqui está lá No inciso 5 E Conjunto De princípios Diretrizes Normas Que regulam O desenvolvimento Do servidor Do desenvolvimento Profissional Profissional Do servidor E titular De cargos Que integram Determinada Carreira Constituindo-se Instrumento De gestão Do órgão Ou de entidade Isso aqui é o É aquele Maiorzão Isso aqui é o Plano De carreira Né? Plano De carreira Tá lá Tá lá No inciso Primeiro Ok? Certo? Então a resposta Realmente É a letra A O conjunto Cargo é o conjunto De atribuições E responsabilidade Previsto na estrutura Organizacional Que são cometidas A um servidor É uma abstração jurídica Né? Que você vai ter lá Na sua avidinha Criado por lei E aí O administrador Preenche através Dos diversos atos De provimento Depois ocorre a vacância Várias são as formas De vacância E assim vai E assim vai Ok? Entendido? Joinha? Vamos lá Para mais um desafio Concurseiro Segundo a lei Que dispõe Sobre a estruturação De plano de carreira Dos cargos Técnico-administrativo E educação No âmbito Das instituições Federais de ensino Cabe a essas instituições Avaliar A adequação Do quadro de pessoal E suas necessidades Propondo ao órgão competente Se for o caso O redimensionamento Ok? Essa avaliação Deve ser feita Qual é a periodicidade? Semestralmente? Anualmente? Bienalmente? Ou a cada três anos? Hã? Hum, hum, hum Isso! Essa você acertou Anualmente Olha lá O que diz O artigo Quarto Da mesma lei Artigo 4 Da Câmara Constituição Federal Federal Avaliar anualmente A adequação do quadro de pessoal As suas necessidades Avaliar a adequação do quadro de pessoal As suas necessidades É isso? Ou sim A pessoa não consegue sublinhar mais não Só arriscar Ok? É isso! Joinha! Anualmente se faz Essa avaliação Para atualizar Né? O quadro Né? De acordo com os objetivos institucionais Perfeito? Vamos lá? Vamos seguir adiante? Vamos! Mais um desafio Concurseiro Eu tava aqui Rendo sozinha Né? Quando eu fico lembrando Das coisas Deixa eu te contar Esses dias Um aluno Um concurseiro Aí no Youtube Porque ser uma pessoa pública Não é fácil não Sabe? Eu graças a Deus Eu sofro muitas Eu recebo Muitas manifestações de carinho Muitas Muitas Graças a Deus Muito obrigada Viu? Mas Nem tudo são flores Tem lá os espinhos De vez em quando Eu recebo alguns ataques Aí tem uma criatura Que se incomodou Pelo jeito como eu falo Entendeu? Assim Pra que eu preciso falar desse jeito? Olha Ai ó Essa foi Né? Uma das situações É mais Tem que rir de uma criatura dessa Eu tô ali oferecendo Um baita de um conteúdo E a pessoa tá incomodada Com o jeito como eu falo O Brasil é continental Querido Né? Cada um Nós temos tantos sotaques Dentro do Brasil E vários sotaques E isso é lindo Né? Essa diversidade Eu por exemplo Adoro o sotaque do Nordeste E do Sul Adoro Acho do Nordeste Mais ainda que a minha terra Minha raiz Eu fazer o que? Né? Cada um fala de um jeito O importante é gabaritar a questão Não é não? Impossível agradar a todo mundo Vamos lá A lei 11 Mas eu não vou mudar meu jeito de falar A lei 11091 de 2005 Dispõe sobre a estruturação Do plano de carreira Dos cargos de técnico Em educação No âmbito No âmbito do Instituto Federal De ensino Vinculados ao mistério da educação Define como um conjunto De princípios Diretrizes Normas que regulam Desenvolvimento profissional De servidores Titulares do cargo Dos cargos que integram Que integram determinada carreira Constituindo-se em instrumento de gestão Do órgão Entidade A pessoa copiou aqui O texto normativo Ok? E aí O que é isso aqui? Isso aqui é o conceito de quê? Né? Essa 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 cópia aqui É o conceito De quê? O conceito de quê? De nível de classificação De ambiente organizacional De nível de capacitação De cargo De plano de carreira Você já sabe, né? Até já falei disso Em outras Em outra questão Esse aqui é o conceito de Plano de carreira Ok? Certo? Define como conjunto De princípios Diretrizes E normas Pronto É plano de carreira Não precisa nem falar do resto, né? Você vai ver o resto Pra ver se tá tudo certinho Mas é isso Isso aqui é o Plano de carreira Conjunto de princípios Diretrizes e normas Que regulam o desenvolvimento Profissional Dos servidores Dessa carreira Ok? Joinha? Isso mesmo É Olha lá O artigo quinto O artigo quinto No seu inciso 1 Ok? Artigo quinto Inciso 1 Artigo quinto Inciso 1 É Tá bom? Agora Cargo a gente viu É no inciso 4 Acho que eu esqueci de falar Conjunto de atribuições E responsabilidades É no mesmo artigo Ó O artigo quinto Pois é É igual o artigo quinto Da constituição, né? O artigo quinto E traz vários conceitos Que isso é Esse artigo é mega explorado Nas provas Então é um artigo Você tem que saber Mas tem que saber Não é pouco não Você tem que saber muito Ok? Tá bom? E quando achar Que estiver sabendo muito Você estuda mais um pouquinho Só pra dar uma conferida Vamos lá Seguindo Analise Os itens a seguir São princípios E diretrizes Da gestão Dos cargos De plano de carreira Contidos na lei 11.091 Ok? Vamos lá 1 Oportunidade De acesso Aos cargos De chefia E coordenação Mas vedação De acesso A as atividades Direção e assessoramento Isso aqui seria até Inconstitucional Se isso acontecesse Né? Claro que não pode vedar Como assim? Lembra? Lá no artigo 37 Inciso 5 Da constituição federal O constituinte Ele traz ali A regulamentação Para o exercício De confiança Fala da função De confiança Também conhecida Como função comissionada Que são Restritos A servidores efetivos E também fala Do exercício comissionado Que também é pautado Numa relação de confiança Que pode ser exercido Por qualquer pessoa Né? De livre nomeação Mas também é livre A exoneração Mas que O constituinte exige Que um percentual Dos cargos comissionados Necessariamente serão Preenchidos E exercidos Por servidores efetivos Né? Então quando fala assim E cargo em comissão Assim como função de confiança Quais são os exercícios típicos? Direção Chefia E assessoramento Direção Chefia E assessoramento Né? Entendeu? Então falar que Direção e assessoramento Servidor não pode exercer Tá erradíssimo É inconstitucional Mesmo que você não tiver Nem braço que consta na lei Se olha Isso que eu falo Estude Principalmente a base Fortaleça O seu conhecimento de base Porque se você tiver O conhecimento de base Você resolve a questão Mesmo que você não lembre Do conteúdo específico Ó que lindo isso Essa análise Né não? Perfeito Vamos lá Então essa afirmativa É uma que claro Claro Tá errada Dois A gente tá pensando em que mesmo Em princípios e diretrizes Na gestão do plano de carreira Nature Sempre faça isso Volte ao objetivo da questão Pra depois ler outras Os demais afirmativas Se isso for necessário Tá? De vez em quando Volta lá no núcleo da questão Pra se manter Linkado Conectado Ok? Às vezes uma afirmativa Tá certa Por si só Mas se linkada Ao enunciado Ela se torna errada Cuidado com esse tipo De questão Vamos lá Bom, então princípios e diretrizes Da gestão do plano de carreira Natureza do processo educativo Função social E objetivos Do sistema federal de ensino Né? Vai nortear A gestão de plano de carreira A natureza do processo educativo Função social Tá certo Perfeito Desenvolvimento do servidor Desenvolvimento do servidor Vinculado aos objetivos institucionais Vinculado aos objetivos institucionais Claro, acabei de falar, né? Sobre aquela situação Ó, servidor Pra você conquistar lá O seu, né? Desenvolvimento funcional Tem que fazer curso de capacitação Até pra conquistar O incentivo de qualificação A sua graduação A sua capacitação A sua especialização Tem que ter pertinência Com o seu exercício funcional Pra você também Passar de um nível de capacitação Pra outro A tua O teu estudo, né? Tem que ter pertinência Com o seu exercício funcional Então o seu desenvolvimento Tá vinculado, claro Aos objetivos institucionais Muito show Garantia de programas de capacitação Que contemplam informação específica E a geral Nesta incluída Educação formal Então, olha só O servidor Não para se desenvolver Não precisa Se capacitar Se o servidor Pra se desenvolver Precisa se capacitar É uma exigência Inclusive constitucional Tá lá no artigo 39, né? Parágrafo segundo Que essa capacitação É exigência Pra seu desenvolvimento Pra sua promoção Então Se ele é obrigado A se capacitar Pra se desenvolver É claro Que a instituição Precisa Oferecer Os meios As garantias Os programas De capacitação Para este servidor Muito lindo Muito perfeito Ele tem que conseguir estudar Né? Ok? E aí? Estão corretas? É só um que tá errada Né? Dois, três e quatro Resposta Letra C Letra C Ok? Outro artigo também Muito importante Artigo terceiro Que trata exatamente Dos princípios E diretrizes Na gestão Do plano De carreira Dos servidores De técnicos Administrativos E educação Ok? Tudo bem? Então lá Quando diz aqui Né? Que Por que isso aqui tá errado? Tá lá no inciso 10 No inciso Artigo terceiro Inciso 10 Dessa lei Temos lá Oportunidade de acesso Às atividades Direção, assessoramento, chefia Coordenação E assistência Respeitado As normas específicas Né? Não é Não é porque é um exercício De confiança Que é feito de qualquer jeito Né? Não é porque é um exercício De qualquer um De livre nomeação É que pode ser qualquer um Que seja nomeado Não Tem lá as regras Né? Tem alguns cargos em comissão Que por exemplo Só vai ser Nomeado pra aquele cargo Se você for formado em direito For formado em administração Entendeu? Existem algumas exigências Pode isso acontecer? Pode A lei A norma O regulamento Pode exigir Alguns requisitos Para nomeação Para cargo em comissão Isso não restringe Não mitiga Não enfraquece Alívio e nomeação Ok? Tudo bem? Mas não é Uma Uma vedação Né? Do servidor Ah, ele não pode exercer É É Cargo em comissão De direção E de assessoramento Isso não existe Inclusive por Por determinação constitucional Isso não existe Joinha? Ok? Vamos lá? É Pra gente finalizar Esse Esse vídeo aqui Esse bloco A gente Né? Vamos pra essa questão aqui Ok? Vamos lá Mas não acabou não, hein? Tem muito mais questões É porque é de meia em meia hora Você sabe que é assim Que a gente Trabalha aqui Nos Superprofessores Também uma metodologia Totalmente didática E pedagógica Um dia eu conto As minhas Né? As minhas Estratégias O meu plano de ação Do meu plano pedagógico Pra você Vamos lá Analise os itens A seguir Quanto aos conceitos Utilizados Na lei 11.091 Ok? Olha lá De novo De novo Os conceitos Tudo isso É a lei 17 De novo Os conceitos De novo O artigo 5º Né? Plano de carreira Conjunto Conjunto De princípios Diretrizes e normas Que regulam O desenvolvimento Profissional de servidores Titulares de cargos Que integram Determinada carreira Constituindo-se Instrumento de gestão Do órgão Ou entidade Perfeito Essa aqui você não erra Nunca mais Na vida Né não? Nível De classificação Nível de classificação É o conjunto Dos cargos De mesma Hierarquia Classificados A partir Do requisito Escolaridade Nível de responsabilidade Conhecimento Habilidade Específicas Formação especializada Experiência Risco Risco Esforço físico Para Não é só Nível de escolaridade Eu no início Eu achava que era só Nível de escolaridade A maioria dos planos De carreira Consideram para classificação Só o nível de escolaridade Aqui não é somente o nível de escolaridade Não É tão difícil de falar escolaridade Pois é E aí Aqui não é somente O nível de escolaridade Que vai definir o nível de classificação Não São outros requisitos Ok? Isso aqui está perfeito Classe A B, C, D, E Ok? Joinha Nível de capacitação É o conjunto de atribuições E responsabilidade Previsto na estrutura organizacional Que são cometidas a um servidor A gente falou disso É Isso aqui não é nível de capacitação não Isso aqui é cargo Público Cargo público Ok? Cargo É a área específica De atuação de servidor Integrada por atividades Fins ou complementares Organizada a partir das necessidades Institucionais E que orienta a política De desenvolvimento funcional Desenvolvimento de pessoal Claro que não, né? Se a gente viu que cargo É outra coisa Acabou de ver Mesmo que você não soubesse O que é isso aqui Cargo que não é Mas isso aqui É ambiente organizacional Ambiente organizacional Área específica de atuação Integrada por atividades Fins ou complementares Organizada a partir Das necessidades institucionais Que orienta a política De desenvolvimento funcional Inclusive para a concessão Do incentivo à qualificação Olha O incentivo à qualificação Estava regulamentado Vai considerar A capacitação Se a capacitação do servidor Né? Tem pertinência A relação com o seu ambiente Organizacional Ok? Tudo bem? É isso Então resposta Somente a 1 E a 2 É que estão corretos Né? Claro que é lá Artigo 5º Artigo 5º Da lei Artigo 5º Da lei De carreira Dos servidores da educação Joinha Perfeito Olha só Vou parar por aqui O nosso, né? O nosso plano De super treino Né? Super treinamento Tá só começando Vou trazer outras questões Mas você já começou a perceber Que alguns temas São muito repetidos Muito repetidos Artigo 5º Artigo 3º Já sabe Que vai ter que saber Muito Esses dois artigos Assim de cara Né? Muita coisa Mas não é só isso que cai não Tá bom? Vou trazer outras temáticas Também Nos próximos vídeos Se você está assistindo Se você está assistindo Esse início Da nossa correção Da nossa revisão Desse plano de carreira Dos técnicos administrativos Em educação Pelas redes sociais Tá esperando o que? O próximo vídeo Somente aqui No superprofessores.com.br Adquira o seu módulo completo Pacotes com descontos promocionais Tá muito show Tá muito show A revisão, né? Nós temos dois produtos Nós temos até Pra todos os concursos Nós temos uma teoria Extensiva Né? Que vem detalhando O conteúdo do edital Ok? Teoria extensiva E um outro pacote Pra complementar o primeiro E fazer uma excelente revisão Nós oferecemos de forma separada Porque às vezes a pessoa Que é só o intensivo Que é só o extensivo Aqui nós somos democráticas Ok? Você escolhe qual é a sua forma De aquisição O pacote de teoria Super intensiva Com questões comentadas É um excelente instrumento De revisão da matéria Então, em cada matéria Tem um voo panorâmico Assim, uma super Super pincelada Nos principais pontos Da matéria Pra trazer pra sua memória recente As bases Né? De cada matéria E depois, na sequência Resolução de questões comentadas O professor vai mostrar pra você Como eu fiz aqui Cuidado Presta atenção Vai pontuar Aquilo que você tem que estar mais atento Ok? É isso Então, acessa agora Nosso site Não esqueça Inscreva-se no nosso portal Youtube Inscreva-se no nosso portal E, claro, né? Aperta lá no sininho Pra receber as comunicações Porque toda hora Tem vídeo novo De conteúdo Pra você Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri